A gente não tirou nenhuma briga de escrita, mas eu vejo que o final da corrida aí é um grande crescimento de evolução de tempos pro Bruno. Agora o Michael acabou virando um pouco mais rápido que ele, e o cachorrão perdeu um pouco de ritmo, já tem 6 segundos e meio pra trás. Mas eu acho que pro final da corrida aí o Bruno vai dar duro e não vai ser fácil não. Foi a diferença da corrida do classificatório, onde o Michael teve uma folga um pouco maior. Essa abertura de microfone é da Raquel Weister, pois não Raquel? Exatamente, o Bruno Corano que ontem falou assim, ó, tô com uma carta na manga, mas não quis revelar o que que era a carta na manga, só disse pro pessoal esperar que ele ia mostrar. Vamos ver o que é, olha uma briga boa aí, do Danilo Lewis, moto número 17 sendo perseguido. Deixa eu ver a posição do Danilo aqui, ele é quinto, o Cerciari tá atrás dele. Uma briga boa valendo a quinta posição. Uma carta na manga, pois ontem eu fui pressionar os pilotos, né? Minha primeira pergunta, olha que imagem linda pra você. Olha que imagem linda, joelho no chão, moto de número 68 do Leandro Berbel. Eu fui pressionar a pilotada pra dizer qual era a relação, coroa pinhão, né? E quem me contou? E calibragem de pneus, você acha que alguém falou ou não? Já tá, isso aí é uma coisa que as equipes guardam no fundo do baú mesmo, porque é o que faz a diferença agora aí, ó. Subindo o carfé, pneu muito quente e a calibragem faz diferença, a relação faz a diferença pra chegar no final da reta com a moto cheia. Enfim, milésimos de segundos hoje faz a diferença onde a gente chega num acerto perfeito. Então eu acho que aí é uma das coisas aí que o Bruno deve ter guardado muito bem na manga aí. Vamos ver se ele coloca em prática, porque o Michael não tá fácil não. Tá andando muito rápido. Mais uma volta completada, o Michael, primeiro seis voltas, fez 1.41.162, mas ele já andou 1.40.057. Ali, no fim da reta, tava me dizendo aqui o Danilo e eu conversando com os pilotos ontem, faltando nove voltas pro final, tá aí o crédito. As motos chegam a 292 km por hora. Não, não, você não ouviu errado, não. 2.92 no fim da reta, e aí gruda no freio, levanta o dorso do corpo, né? Pra servir de freio aerodinâmico, pra poder fazer a curva, segundo o Danilo me disse, a 90, 95S do Senna. A gente falou de calibragem do pneu, na rua, uma moto dessa aí anda com 36 na frente, 42 atrás. Aqui o pessoal esconde. Então a melhor resposta que eu consegui foi, olha, a gente trabalha com 20%. Eu falei, sim, mas menos ou mais? Aí você já tá querendo saber demais. Então é o que eu posso passar pra você. Tá, tá, eu vou passar aí pro informante. A gente usa a calibragem um pouco mais baixa, devido ao tempo todo estar inclinado a moto. A moto é o tempo inteiro inclinado, então com isso que acontece, sobe um pouco a calibragem. A gente acabou de ver aí o Michael, acho que já tá começando a administrar um pouco essa corrida. O calor tá muito alto, e eu acho que o desgaste físico e também da equipamento, ele tá portando muito. Porque as voltas acabou subindo um pouco do tempo, você vê agora ele viu a 41-1, entrou no 41-2. E no começo da corrida quase entrou na casa dos 39. Então eu acho que ele também já tá portando um pouco. E olha que excelente imagem aí fazendo o pico de pato, o Michael Teixeira aí com essa olhada pra trás pra ver o quanto que ele tá conseguindo aí na dobrana perna. Aí o Michael Teixeira na primeira posição, imagem fechada pra você em Terlagos ao vivo nessa tarde de domingo, 10 de março. Você acompanhando a aventura do Superbike Sirius Brasil. Tá, tá? Pois não, Raquel. O calor aqui na pista tá muito grande, e ontem o Michael tinha dito que esse calor até dificulta o trabalho deles, porque eles saem desidratados da pista. Então aí a gente vai manter trabalho deurado, né? É, se no ambiente tá 32, pode contar que a pista tá pra lá de 40 ou 50. Eu acredito aí, Tata, que a pista esteja beirando aí os 55 graus. Por olhar aí a traseira das motos, o que tá fazendo na saída do sol, nas freadas, o Michael aí vem o tempo inteiro deixando risco na saída de curva. O Bruno o tempo todo andando com a moto de lado. Realmente uma performance espetacular desses dois pilotos. E eu vejo também uma briga surgindo aí, ó. Daniel Lewis chegando muito próximo de Massaul Nishimoto. Eu acho que com os tempos que vem virando o Lewis aí, vem mostrando agora, virou 42 gols, um segundo pontor mais rápido que o Massaul Nishimoto, o japonês voador. Eu acho que o Lewis vai vir pra cima aí pro final dessa corrida. E o Censiari vem um pouco no bala também do Lewis pra cima do Nishimoto. Temos sete voltas até agora, você mandando a sua comunicação de qualquer parte do Brasil. Arroba Superbike Brasil. Pode mandar o seu Twitter aí, crítica, sugestão, pergunta pro Danilo, que não dá pra fazer na transmissão, que é curtinha. Depois a gente faz com o maior prazer, arroba Superbike Brasil. Tá aí, curta lá o nosso perfil no Facebook, Superbike Sirius Brasil. Tudo junto, vai lá no Facebook, manda a sua mensagem, pede pra ser nosso amigo, nós vamos aceitar. Tá aí Superbike Sirius Brasil. Quero mandar um grande abraço aqui ao Rinaldo Oliveira, ao Heitor Dias, estão conosco aqui no Twitter. Muito obrigado a essa rapaziada que está participando conosco aqui. Perguntando, inclusive, quando é que o Danilo volta. Eu tava aguardando pro final pra anunciar a próxima corrida e tudo. Mas, enfim, na próxima você já tá aí, tá certo? Acredito que sim, tá tal. Os médicos, dia 25, estão me liberando geral aí pra todo tipo de esporte. Mas, claro que a recuperação é um pouco lenta. Então, a gente vai tentar recuperar o mais rápido possível. Mas tudo dentro do seu espaço já foi muito rápido a minha recuperação. Faz 40 dias que eu sofri um acidente aí. E as cirurgias passaram bem. Então, vamos torcer aí pra próxima etapa. A gente tá presente aí e colocando mais disputa lá no sul. E olha o Bruno se aproximando do Michael aí, hein? Bruno tá chegando, hein? A manga do colete. Aquela carta no colete, na manga do colete, tá sendo retirada. Ele tá chegando ali em cima do Michael Teixeira. Deixa eu atualizar aqui. Temos oito voltas, Michael Teixeira primeiro, Corão e o segundo. Cachorrão e Danilo Lewis ali brigando pela terceira posição. Nishimoto afigou. Danilo passou, Nishimoto é quinto. Cerceário o sexto. Pablo Moisés o sétimo. Léo Noi o oitavo. Marcelo Cortez o longo. E o Alexandre Sayon o décimo. São os dez primeiros aqui, caminhando pra nona volta. Vamos ao vivo pra todo o Brasil. Você mandando a sua comunicação. Nos acompanhando aqui no supermário. Jovem, 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 Jovem. E Santa Cruz do Sul, Alô, interior do Rio Grande do Sul, 14 de abril. Estamos chegando aí com o Superbike City. Olha aí, Tata. O Cerceário, que é piloto da Rasta, conseguimos se aproximar muito do Marcelo Nishimoto. Eu acho que não vai demorar muito pela última volta. O tempo que virou o Marcelo Nishimoto e o tempo que deu o Luiz Carlos Cerceário aí. A gente tem na tela. Eu acho que não vai durar muito tempo essa ultrapassagem pra ele conseguir ter um sucesso aí. Será que vai durar reta? Cerceário pelo fundo. Nishimoto, 41, tentando defender. Já saiu freando tudo. A curva é pro lado esquerdo. O Cerceário levou a melhor e fez a ultrapassagem. Ainda não. Nishimoto na frente dele. Respeitou a tangência da curva. Uma briga muito boa ali pela quinta posição aqui em Interlagos. Eles descem, empiam a mão ali pela reta oposta. O autódromo internacional José Carlos Pátio. Vamos acompanhar essa volta aí pra gente situar o amigo. Já já vão chegar ali pela descida do lago. Olha que tal, uma das câmeras que eu gostaria de passar pro gente aí. Esses riscos que vocês veem, a saída de curva, isso é como se fosse a cantada de pneu de um carro. A moto tá cantando o pneu. É que daqui a gente não consegue ver. Mas o piloto lá em cima, o giro da moto, levanta e abaixa o tempo inteiro na saída de curva. Isso mostra o quanto de habilidade requer uma motocicleta. Isso mostra o quanto o piloto tem que trabalhar em cima dela. Não só na freada, na entrada de curva, mas também na saída de curva. Onde ela distraciona e como canta a pneu. A diferença de menos de um segundo, hein? Caiu a diferença pra menos de um segundo. Vem na perseguição Bruno Corano. Pelo que eu vejo, o desgaste do pneu aí do Michael no início da corrida foi muito... E ele agora virou uma volta de 41.6, onde o Bruno vem martelando na casa dos 40. Isso aí vai comprometer esse final de corrida aí. O Bruno vem crescendo cada vez mais, eu acho que poupou um pouco do pneu. E vai prometer, olha só como distraciona o Michael na saída de curva. Eu acho que é questão de tempo aí pro Bruno vir pra cima e colocar uma das brigas mais bonitas aí dessa corrida. O Bruno já tá dentro do Michael Teixeira. A diferença que era de 0.9, como você viu agora há pouco, baixou de 0.2 na última passagem. 0.148. Vale a primeira posição aqui em Interlagos na abertura do campeonato. Vem lá o Bruno Corano, moto de número 34. Na frente dele, o Michael Teixeira, moto de número 36. É Honda contra Kawasaki. Tem retardatário ali pela frente, tem gente atrasada ali pela frente, eles vão ter que negociar. Muito calor, você acompanhando conosco ao vivo em todo o Brasil. Será que fica bom, fica ruim pro Michael com esses caras aí na frente? Diga lá, Raquel. Corrida na pista, boa disputa na pista e a torcida também tá bastante emocionada. Eu tô aqui ao lado de alguns torcedores e dá três do pau, eles voltando. Vai Maico, vai Cachorrão, vai Bruno. Pessoal aqui da arquibancada em Interlagos tá fazendo festa. Muita gente em Interlagos, até porque no final aqui vai ter sorteio de moto, não é brincadeira não. O cara tá esperando aqui quietinho. O Bruno vem aí pra completar mais uma volta na perseguição do Michael Teixeira. Na última o Michael virou um 41.650 e o Bruno um 40.889. Vamos ver agora. Subida da reta dos boxes. Os dois primeiros vêm ali, diga lá Danilo. Eu acho que o Michael conseguiu negociar melhor essa ultrapassagem, mas o Bruno não está dando mole. Uma excelente corrida do Bruno Corano aí, a gente tá assistindo. Vem andando muito rápido com os pneus mais novos em relação ao Michael. Isso aí a gente tá nítido que o Michael tá sofrendo em cima dos pneus devido a grande desgaste no início da corrida. E agora os dois entrando já na casa dos 42 nessa MPTN do tempo no retardatário. É, pra negociar com os retardatários, faltando quatro voltas, já caiu pra 1.42 e a diferença é 0.259. Vale a primeira posição, deixando mais um retardatário ali pra trás. Balançou. Aquele número da moto amarela com vermelho ontem no treino já foi difícil de entender. Calcule na transmissão da televisão. Aconselho a rapaziada, eu nem sei se isso tá no regulamento, mas se não tiver, vai aqui um conselho de um veterano de corridas, tanto de moto quanto de automóveis, tire pelo Campeonato Mundial, né? Os números têm que ser super legíveis, porque a transmissão da televisão é que dá o gosto na história, né? E todo mundo quer saber quem é que tá na frente. A gente conhece a cor da moto, o capacete, mas enfim, na próxima etapa, dia 14 de abril, vamos ter melhoramentos nos números das motos. Esses são os dois primeiros. Olha como chacoalha a moto do Michael aí em saída de curva. Realmente o piloto tá tendo que trabalhar muito, ele tá extremamente desgastado no tempo, com o calor e ainda com o desgaste do pneu. É, vamos ver essa corrida que vai ser eletrizante aí nas últimas voltas. Vai ser eletrizante nas últimas voltas, disse aqui o mais convidado especial, Danilo Andrink. Você vai participando de todo o Brasil, arroba Superbike Brasil. Quando o seu Twitter é arroba Superbike Brasil, sua mensagem será sempre bem recebida. E também pode curtir o nosso perfil no Facebook, Superbike Sirius Brasil. Eles vêm aí pra mais uma volta. E agora? Vai ser o bote do Bruno Corona ou não? Vai resistir o Michael Teixeira ou não? Passou o Bruno, perdeu a curva. Michael fez o X por fora. Por dentro, aliás, conseguiu tomar a primeira posição. Já apresentou o cartão de visita o Bruno, só que deu uma balançada escorregada ali no S no C, Danilo. Foi exatamente isso que eu ia falar, Tatá. O Bruno virou mais rápido, três décimos nessa volta, mas já mostrou a cara e mostrou que tá vivo ali colado. Vai colocar de lado de novo. Veio bonito, era excelente o ultrapassado, Tatá. Vamos ver se consegue e não conseguiu. Ainda não conseguiu. A imagem da televisão quando traz na curva engana demais quando põe moto a moto. Faltando três voltas pro final, a briga pela primeira posição é muito legal. Michael Teixeira, que chegou a perder no S no Sena, tá tentando suportar o Corano ali com a moto de número 34. Você acompanhando ao vivo conosco o Superbike Series Brasil, etapa de Interlagos 2013. Estão aí os dois primeiros, capacete amarelo é do Michael Teixeira. O mais escuro é do Bruno Corano. O Bruno tá armando, obviamente, pra tentar o bote exatamente aonde ele tentou agora há pouco. Que é no S no Sena. É isso aí, Tatá. Mas o Michael é um piloto extremamente experiente e não vai dar mole, não. Ele é um piloto que já vem de grandes categorias de base e já tá acostumado com esse tipo de pressão. Vamos ver o que vai sair melhor aí. Com certeza, pro público, será uma grande corrida no final dessa bateria. Tem mais um retardatário pra negociar ali antes da chegada da reta principal. Os dois vêm aí. Uma tangência diferente pro Bruno Corano. Enfiando a mão ali pra chegar na reta principal. Aí é que vai bater a mais de 290 por hora. E agora? Vamos fazer sanduíche do retardatário. Bruno por dentro. Michael Teixeira por fora. Ficou, Bruno. Ficou, Bruno. Ficou com receio ali na frente do retardatário. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Foi lá fora. Perdeu a freada. Perdeu a freada, passou reto. Teve algum problema no freio ali. Sem dúvida, teve algum problema de freio. Vamos ver o que aconteceu com o Bruno Corano. Deixando o caminho aberto pro Michael Teixeira. Deixando o caminho aberto pro Michael Teixeira. Moto de número 36. Voltando uma volta e meia pro final. Tava no sufoco, hein, recordista? Não. A moto do Bruno... Aí, ó. Olha o que aconteceu. Fumaceiro. Pelo que eu tô vendo, eu acho que o Bruno achou que acabou a corrida, viu? Eu tô achando alguma coisa estranha. O Bruno achou que acabou a corrida e não acabou a corrida. Ele vai perder diversas posições. Aí, eu acho que eu cometei um grande erro, Bruno. Se não o pior da sua carreira até agora, hein? Porque ele vinha fazendo a melhor corrida que eu já vi o Bruno fazer até hoje. E, infelizmente, eu acho que ele contou uma volta a menos aí. Não sei se recebeu da sua equipe. Ou se recebeu da... E é, isso aí. Recebeu algo da equipe errado. Porque ainda na torre ali na... Temos ainda uma volta ali na linha de bandeirada. É, quando passar agora, completar a décima quarta e abrirá a última volta do Michael Teixeira. Será? Raquel pode ficar atenta e sentir por informação. Se isso é na mão da equipe do Bruno, o que é que aconteceu pro Bruno Morano? Poxa, que pena, Tata. Excelente corrida iria ser aí essas duas últimas voltas. Seria mesmo. Távamos esperando a briga aqui pra fazer uma ultrapassagem. E aí, nesse aflito aí que a gente tava passando aqui no time de início, infelizmente, um fato diferente de acontecer. O Bruno... Muito diferente. Acho que o Bruno tirou a mão e tá voltando. Bruno, a corrida tá andando, velhão. Passou aqui pra abrir a última volta o Michael Teixeira. Décima quarta volta pra ele. Passou aqui pra abrir a última volta. E com isso o Cachorrão... Deu bandeirada e aí vitória pra lá. Se deu bandeirada, ninguém viu. Deu bandeirada. E eu na televisão não vi. O Bruno perdeu uma volta aí. O Cachorrão acabou assumindo a segunda colocação com o Daniel Olis. Terceiro colocado, Massa Onishimoto. E o Luiz Carlos Cerciari terminou na quinta colocação. Portanto, só pra registrar, bandeira quadriculada pra ele. Michael Teixeira vence. Você não viu, eu também não. Tudo bem. Olha aí, galera. Já jogou o segundo. Danilo Olis, o terceiro. A bandeira quadriculada tá na mão do fiscal do outro lado. Pois não, Raquel? Então, eu tô tentando falar aqui com a equipe dele. Ninguém sabe o que aconteceu nos box também. Ninguém sabe o que aconteceu com o Bruno Corano. A gente tá esperando ele chegar aqui pra confirmar. Ok, Raquel. Você fica atenta aí com todas as informações. Na cronometragem, vitória de Michael Teixeira. Moto de número 36, com 14 voltas. Cachorrão segundo, Danilo Olis, o terceiro. Nishimoto quarto, Cerciari o quinto. Corano sexto. Pablo Moisés, o sétimo. Marcelo Cortez, o oitavo. Léo Moy, o nono. E Michel Dakar, o décimo. A corrida tinha 15 voltas. Eu não vi bandeira quadriculada. Ainda bem que o Danilo me ajudou. E nós estamos chegando lá no extrator da transmissão. Diga lá, Danilo. Fato muito estranho que aconteceu aí com o Bruno. Acho que ele perdeu um pouco a concentração. E acabou comemorando antes da hora, né? É como se fosse o gol. A bola só pode ser comemorada a hora que cruza a linha. E é assim que funciona. Infelizmente, eu, no meu ponto de vista aqui, né? Viu o que aconteceu. A gente foi olhar agora quantas voltas faltavam e deu a bandeirada. Era isso. Eu acho que o Bruno comemorou um pouco antes. Ele achou que tinha acabado a corrida. Pois bem, convidamos você para a próxima etapa em Santa Cruz do Sul, do dia 14 de abril, onde estaremos com o Superbike Series Brasil na sua segunda etapa. Danilo já vai estar de volta ao nosso comentarista, a quem eu já agradeço imensamente aqui. E o Zerbo, o italiano Zerbo, disse que vai estar conosco, hein? É a informação que me deram ontem, que o Zerbo vai estar com a gente. Vai ser uma briga boa. Você voltando, o italiano, Maico, Cachorrão, Bruno. Teremos também o nosso piloto aí, Diego Pretel, que provavelmente vai estar chegando na segunda etapa aí. Também tem o Ricardo Pelosini, que também se machucou nos treinos pré-temporada. E o grid, com certeza, vai estar mais cheio aí para mostrar cada vez mais brigas aí para vocês. Vamos ver a chegada e a bandeirada. Vamos recuperar para você a chegada do Maico Teixeira, moto de número 36. Bandeira quadriculada para ele. Boa, Maico. Completou na primeira posição, bateu o recorde aqui no fim de semana e começa na frente do campeonato. Infelizmente, o Bruno, obviamente a informação já está confirmada, né? Contou voltas erradas, orientado talvez pela sua equipe. E foi parando antes e aí perdeu posição, terminou na sexta ele, que era segundo e poderia ter sido primeiro, inclusive, porque a briga era muito boa. Cachorrão, segundo Danilo Lewis, o terceiro. Danilo, obrigado. Boa recuperação para o seu ombro, para o seu joelho. E dia 14 de abril nós vamos estar lá em Santa Cruz do Sul juntos. Obrigado a vocês aí por estarem dando esse espaço. E essa próxima etapa aí, com certeza, a gente vai estar presente. Obrigado ao Danilo Landrique, que esteve aqui como meu comentarista. Naquel Weister, obrigado pelas informações. Nos encontramos em 14 de abril, em Santa Cruz do Sul. Para você que esteve com a gente, foi um grande prazer. Obrigado. Não deu nem para falar Twitter, porque a corrida foi tão rápida, mas a gente vai responder. Maico Teixeira ganhou, Cachorrão, segundo Danilo Lewis, o terceiro. A gente se encontra em Santa Cruz do Sul. Super Bike Series Brasil, é só aqui. Para você que esteve conosco, um grande abraço. Muito obrigado, fique com Deus. E lembre que nada na vida é por acaso. Tchau, pessoal.